Ah não, Geléia, a gente já conversou sobre as tuas trollagens De novo isso? Pode dropar os seus itens aí Mas eu já expliquei, cara Eu não fiz isso aqui Vocês acham realmente que eu teria feito tudo isso aqui em uma noite Que vocês não estavam no server? Acho que sim Você já trollou a gente várias vezes, Geléia E olha lá meu axolote preso lá do outro lado É só a gente colocar alguma coisa aqui, uma grama, sei lá, mano Não faz isso comigo Você sabe o tanto de tempo que levou pra construir essa ponte? Eu sei, eu tava aqui, eu ajudei você Pode vir, pode vir E ainda tem o negócio que só tu tava online Como é que tu quer que a gente acredite em ti? Tá bom, tá bom Mas olha só, eu vou provar que eu não fiz isso Prova sem itens, hein? Toma aqui Vocês vão ver que vocês estão sendo totalmente injustos Pode dropar tudo, é isso aí É isso aí, vamos ficar com tudo Agora tu vai ficar sem nada, Geléia Eu vou dar essa armadura aqui pra minha irmã mesmo, a Mel Ah, velho, pelo menos vai ser bem usada Aqui, Problems Pega o resto das ferramentas dele E ele vai ficar sem nenhuma ferramenta agora Fica de olho pra ele não fazer nada despertinho É isso Não deixa ele fugir, hein? Não deixa ele fugir Abre a porta Alavanca aberta Vai lá, Geléia Não, não vai, Geléia Não, pode vir pra cá Eu não quero que vocês façam isso comigo Agora eu vou abrir essa alavanca Pode entrar, você vai ficar preso aí Ai, velho, vocês sabem o quanto que eu tenho medo desse lugar, mano Eu tenho muito medo de altura Essa aqui é a prisão do Gru do meu malvado favorito É? Vamos quebrar essa obsidian aqui pra colocar ele dentro Ele nunca... Não, 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 não Eu não vou entrar aí, eu não vou entrar aí Vai, vai, vai Vai, vai, vai pra lá Vambora, vai Ah, velho Prende ele, fecha a porta Pra você aprender a não destruir o nosso servidor E nem a ponte Ah, velho Vocês vão realmente fazer isso comigo Tchau, Geléia Tchau, Geléia Vou até quebrar um pouquinho a ponte que passa aí, Proglamus Isso Eu vou fechar a porta Vem, vem, vem Quebra tudo, quebra tudo Vamos fechar a porta aqui Ele nunca vai escapar daqui Essa prisão é muito segura Foi Não vai ter jeito dele fugir Primeira alavanca Segunda alavanca Segunda alavanca Ih, a porta está fechada Ele está preso pra sempre Agora sim, a gente está livre das trollagens Finalmente Finalmente O Atos, você consegue buscar o teu axolote ali agora Acho que eu tenho uns blocos aqui Pera aí Vamos lá, que eu estou com saudade do meu axolote É, falando nisso Você ainda não sabe o nome dele, né? Ele precisa de um nome Ele vai ser... O João É, por isso que ele não tem nome Você não arruma um nome muito bom Se eu tivesse aí, eu daria um nome muito melhor E vocês têm uma sugestão de nome pro meu axolote? Eu tenho, eu tenho O nome tem que ser solto o Geleia Não, ele está caindo O axolote Ele não está aqui não, Geleia Sai, não faz parte não Salva o axolote aí Esse axolote é do Atos E o Geleia está querendo colocar o nome nele Peguei, peguei Vai, sobe aqui O axolote está salvo Aí, aí sim Eu não vou deixar o Geleia colocar o nome no meu axolote Caraca, velho Vocês só me deixaram com batata venenosa Três packs e meio Ah, mas vai ser pra tu sobreviver aí, cara Se vira com isso aí Tenho o suficiente Não vai ficar ruim do osso A ponte está ficando incrível Caraca, finalmente Vamos reconstruir aí O que você acha de colocar madeira? Ah, isso aí que eu ia dizer Legal, né? Não está legal tanto quanto antes Antes do Geleia destruir Mas a gente vai precisar de uma proteção aqui, cara Porque senão vai ser muito arriscado pra cair no buraco É, porque a gente topa lá embaixo Eu acho que é bom ninguém nem chegar perto Porque se cair nesse buraco já era Perde tudo Vai ficar tudo aberto Ô Atos, chega aqui Só Aqui, ó Só pra fazer um teste Aqui? Não É Não tem uma dúvida Como é que ele conseguiu fazer isso? Pois é, como é que ele quebrou? Eu já falei que não fui eu Com certeza ele usou um desses novos Só tu tava no servidor ontem, cara Exatamente Mas vocês sabem o quanto de tempo demora pra quebrar um bloco? É só fazer a conta Não bate a matemática Com certeza você usou um novo bug Que conseguiu quebrar tudo rapidamente Certeza que foi isso Pode ser Ou então ele pediu ajuda de alguém Hum, será que tem mais alguém aqui? O servidor tem um whitelist Eu nem tenho acesso ao console Algum de... Ô, calma aí Mas tem nós quatro aqui Algum de vocês ajudou o Geleia? É um traidor entre nós Ontem eu e o Problis foi minerar Então... Vocês viram o teto de diamante que a gente trouxe É, é isso aí Eu não passei nem perto desse lugar aqui não, cara Hum... Eu tava cuidando das galinhas Tá, e quando vocês saíram... O Conegou, eu não sei o que ele fez não, cara Não, não Eu nem tava no servidor Vocês estavam aí, Antônio, não Vocês foram os últimos a sair Vocês estavam minerando Daí vocês saíram e ficou só o Geleia, foi isso? Eu nem reparei Quando a gente tava pegando diamantes Ele tava no servidor, Problis? Eu nem vi Acho que ele tava, cara Eu não me lembro, velho Ou ele entrou na madrugada É possível Mano, mas olha o tamanho desse buraco, cara É, falando nisso Isso aqui não tá muito bom, não A gente tá perdendo todas as nossas galinhas Vamos ter que fazer um cercado novo aqui Ó, eu tô melhorando Até as vacas estão saindo também Não, nossos animais Tem mais alguém trolando aqui ainda Não sei não, hein Tá vendo? Tá vendo? Não sou eu Me tira daqui Geleia, você vai ficar aí pra sempre, cara Pensa nas suas ações um pouquinho aí, mano E a gente conversa depois, tá bom? É, amanhã a gente pode pensar Se a gente vai fazer alguma coisa ou não contigo Pessoal, é É, a gente vai deixar ele lá por muito tempo Não pode ser perigoso Pelo menos até amanhã É, pô, a gente acabou de botar ele lá, Ló A gente deixa ele mais um tempinho pra pensar, né Não deu nem pra rever as ações dele Eu acho que a gente precisa de câmera de segurança nesse servidor Ó, eu não sei vocês, mas eu vou ficar aqui na minha casa É, eu não tenho mais casa A última vez o Geleia trollou Eu perdi minha casa Tá, velho, eu já não sei mais o que fazer E galera, e se a gente tentar fazer um canhão de TNT também A gente pode atravessar sem usar a ponte também Nossa, uma máquina voadora É Boa ideia Alguém tem slime? Deixa eu ver Não tenho Se tivesse bloco de mel, com certeza daria Ah, também? Ah, não tem Mas é sério, pessoal Eu acho que é bom a gente ir lá na prisão Ver como que o Geleia tá Eu tô ficando preocupado Ah, você tá com muita pena dele Pra garantir que ele tá vivo, né Mas a gente não vai tirar ele de lá, tá, ó De jeito nenhum, cara Vamos, a gente só vai olhar Abra a porta aí, Atos Vamos Só pra bater Só pra ele não ficar só na batata venenosa, né Eu tive uma ideia Dá pra colocar música aqui na ponte, ó É É esses buracos aqui, né, cara Já sei Toda vez que passar na ponte vai ativar a música Ah, boa É tipo um alarme pra ver se ele não tá fugindo É, um alarme, boa ideia É, eu tô sem madeira Vocês conseguem colocar mais placa aqui? Uhum Isso ele é perfeito Eu tenho um pouquinho de madeira Eu tenho um pouquinho de madeira Eu também, eu fiz duas Uhum Agora sim, ó Se ele tentar escapar, tem um alarme Dá pra fazer uma banda aqui já, ó Vou colocar aqui também E aqui também Aí, cada um fica num toca disco aí, mano E vamos ficar tocando Aê Você tá ouvindo a música aí, Geleia? Tá gostando? Tô ouvindo, tô ouvindo Vocês também vão gostar da minha música Vamos ver Ih, o Geleia não tá aqui É Atos, você tinha fechado a grade, não tinha? Sim Tá aberto Ele não tá aqui, não? Ele tá discutindo em algum lugar Abre pra gente ver Abre pra gente ver Vamos entrar ali Cadê? Tem uma saída? Não Ele fugiu Como que ele fugiu daqui? Ele foi rastejando pela grade? Não faz sentido Não faz sentido Ele escapou Não, não é possível Deve ter algum buraco Tem TNT Ele tá explodindo Não Explodiu toda a vila Que? Não Ele entrou no Nether Explodiu o portal Geleia foi tudo de novo Ele não para de trollar a gente Não A casa Ele explodiu a casa inteira A nossa vila Vamos atrás dele no Nether A estrada de novo A ponte Não Eu tô sem isqueiro Calma aí Acho que eu tenho alguns aqui Eu também não Eu também não tenho isqueiro Encontrei Tá, eu também não Acende, acende A gente tem que ir atrás dele rápido Vai Senão ele vai fugir Vai, vai, vai Vamos, vamos Vamos, vamos Todo mundo no portal, vem Prepara Todo mundo coloca o capacete Boa ideia Vai Eu tô sem capacete Foi Entrei, tô aqui Beleza, coloquei Geleia Cadê ele? Que estranho Não é possível que ele nasceu aqui Mas pra onde ele foi? Geleia Eu geleia, hein Como assim, galera? Não, cara, vem aqui Eu tô aqui na prisão Vocês estão malucos? O que vocês estão falando? Eu tava dormindo Não, a gente foi olhar na prisão Olha lá Eu tô dormindo com as plantas Lá no buraquinho Leia, a gente viu que você fugiu, cara Eu vi a explosão E explodiu a nossa vila A estrada de novo Explodiu a nossa vila E dá os sacos Alguém disse que você vê ele? Alguma pista dele? Nada por aqui, hein Nada E, Glinch? Eu acho que ele foi pra baixo Tem um bastião aqui Vamos descer Vem por aqui, ó A gente pode explorar um pouco Vamos descer Vai Acho que aqui a gente não morre Tá tranquilo Tá tranquilo Cadê o tônico? Tônico Tô aqui atrás Ele não parece estar aqui nesse bastião É melhor a gente olhar bem, Tônico Porque ele é bem grande, cara É, Atos Com certeza Eu tenho certeza absoluta Que o Geleia não está mais no Nether Vamos ficar aqui Sem contar que a gente tem muito trabalho pela frente Pra reformar toda essa estrada de novo É verdade Eu vou deixar o meu Axolot aqui dentro dessa casa E vamos ficar cuidando dele e das casas É, e você tá quebrando Vocês avisam aí, viu? Tudo bem, tudo bem Aqui tá tranquilo Tirando a destruição que o Geleia fez É tudo culpa do Geleia Esse tapete aqui também Ele que quebrou Coloca aqui Pronto, só que o Axolot está escondido agora O Geleia nunca vai saber que ele tá aqui Ele nunca vai achar E tá protegido pelo cão de guarda ainda Vamos minerar o bloco? Aqui, cara Não pegou nenhum baú, cara Pois é A gente tem que procurar em outro lugar Vem aqui Deixa eu ver se tem fortress aqui em volta Tá cheio de pedra nesse baú Vamos reformar a estrada Enquanto isso Ah, nem precisa minerar, é verdade Quando vocês voltarem pro mundo normal Vocês deram uma olhada no portal E viram se ele tava inteiro? Sim, assim que a gente voltou Ele tá totalmente perfeito Igual quando você acendeu Tá Tá ficando perfeito aqui, Atos A rua está voltando a ser uma rua Muito bom E a casa também tem que consertar Procura qualquer casinha aqui no Nether Viu, pelo menos Perfeito, cara Pessoal, eu e o Atos Tá reformando aqui a ponte, tá? Porque tá tudo quebrado aqui Ficando mais bonito do que a Atos A gente tá caçando Geleia Debaixo a ele, não tem jeito Eu tô começando a trocar todo o terreno Da nossa vila pro Obsidian Porque daí não vai explodir Pô, a gente pode trocar tudo Pra metade de vermelho e metade de amarelo Mas mesmo com o Obsidian ele fugiu Imagina se ele não vai conseguir explodir É verdade, né? Ah, ele quebrou o chanque inteiro O mundo inteiro O que seria a Obsidian? Oxe, foi você isso, Atos? Não, eu tava consertando a casa Colocando madeira Parece que caiu alguma coisa Parece alguém levantando Sei lá Pessoal, vocês encontraram alguma coisa aí? Geleia? Sinal dele? Aqui eu acabei de ver uma... Mas isso aqui é uma ponte A gente usou isso daqui? A gente veio por aqui? Acho que não, né? Deixa eu ver, deixa eu ver Ó, a gente não subiu aqui Eu não usei essa ponte não, cara Pois é Eu não usei essa ponte não A gente foi ali por baixo Tá legal daí de baixo, Atos? Nossa, ficou muito bom É um portal pra nossa vila Como se fosse um arco Pra entrar no portal É, ficou legal, gostei Agora tem que fazer desse lado também E a gente precisa de um pouco de terra Tem terra aí? Deixa eu ver No baú pode ter Deixa eu ver nessa casa Vamos ver Aqui tem, achei Gente, fica ligado aí Que o Geleia pode aparecer a qualquer momento, cara Dá algum sinal de vida É O Únigo também Usa bastante a luneta Pra ver se tem alguma coisa diferente Uma ponte, uma casa Qualquer coisa Aqui tá muito tranquilo Pô, eu tô com as duas lunetas aqui Porque eu tô com a do Geleia Eu consigo ficar com as duas lunetas Ele vai ficar bravo com você, hein Ih, tem alguém vindo Lopers, olha ali É o Geleia Não, é o Geleia Vai, ataca ele Gente, eu tô na prisão ainda, mano Ele me matou Eu não tenho maçã Pessoal, é vocês aqui Não, é o Geleia É o Geleia, sim Tá escrito ali Não corre, Lopers Não, a gente tá voltando Ele tá aqui Ele tá aqui Eu falei Eu falei que eu ia fazer vingança Eu sempre faço Vocês me maltratam Vocês fazem tudo Tudo Eu queria te levar comigo Eu queria A gente tá voltando Vocês tem coragem de voltar? A gente tem A gente precisa de um plano O Geleia conseguiu matar os dois sozinhos, cara Ô, eu tive uma... O quê? O portal tá quebrado Nossa, e agora? Você tem isqueiro? Eu tenho... Eu perdi o isqueiro Isso não é um problema Isso não é um problema Eu vou fazer vingança independente De onde vocês estiverem Ó, será que acende assim? Não Nossa, como é que a gente vai acender o portal? Não O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é esse? Como que ele apareceu aqui? Fugiu um portal ali do nada, cara Você viu? Pra onde ele foi? Eu vi uma armadura flutuando, mas... Então... Fica de olho, Tônico Olha pra um lado que eu olho pro outro, véi Qualquer coisa avisa Procura partícula A hora Geleia, cadê você, Geleia? A gente vai vingar o Atos Eu vou me vingar Vocês simplesmente falaram Que eu destruí um mapa inteiro Em uma noite Vocês tem noção do que é injusto, é isso? Calma, eu tinha uma ideia Tônico, Tônico, aqui O que é que ele tá tirando da gente? Onde? Tá numa torre Ali, ó Toma Toma, Geleia Eu não tomo dano de fogo Ali Não, eu caí Acertei Acertei mais um Eu vou ter que subir de novo Eu caí, cara Não Ele tá aí, ele tá aí Vem cá, Geleia, eu vou te pegar, cara Venha, venha Você é fraco, Brogmiss Vai, vai, vai Ah, eu acho que eu acertei ó No Morro Eu morro Você é fraco Eu tô morrendo Eu tô morrendo Cadê, cadê, cadê Sai, Geleia Sai, Geleia Totem Vai, morre Até Meu Totem Eu tô morrendo Não, 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 não Tá só Mas por dia Eu fui de longe Não Não Porra, Geleia Acertei Você é fraco Eu falei Não, 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 não Quais são suas últimas palavras? Não, 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 não Você irá sofrer Eu não vou Eu não vou Você que vai sofrer Não, 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 não Eu vou até o fogo pra te matar Não, não, não Eu falei O Geleia sabe que você é muito legal Na moral, você assistiu até o final Uau